Vence a ti mesmo. Jesus mesmo disse, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Então, os santos, meus irmãos, eles nos ensinam as melhores formas de vencermos as quatro guerras. Os desejos sensuais, a cobiça da riqueza, a ambição pela honra e a vontade própria. Ele continua, nisso consiste tudo o que precisamos fazer para sermos santos. Nisto o quê? Em vencer a si mesmo, renunciar a nós mesmos e não seguir nossa vontade própria. Não te deixes levar por tuas más inclinações e refreia os teus apetites. Dizia São Francisco de Assis que essa é a maior graça que uma pessoa pode receber de Deus. Vencer a si mesma. Vencer a si mesma.